Um vídeo de caixas pra você não perder o seu filme favorito, vai carregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquelas que no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Então ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein doidão, ei! Se baixar do Pochário primeiro, eu jogaria com o Pochário aqui, certeza, absoluto. Todo jogo assim, eu sou bom de alto. Valorant, Pratire, CS... Já gastei meus dois dias, cara. Perdeu o capacete complexo. Não, mitadas. De boa. Quem compra o capacete, cara? Você é doente. Um. Dois. Você é horrível, você é horrível, você é horrível. Mano, você é muito ruim, tá ligado? Você tava nadando, você tava nadando? Eu caí. Ah, tá. Que? Você é horrível, você é horrível, você é horrível. Mano, eu... Onde eu tô mitados? Aonde você tem que esperar, rapaz? Mini Uzi? Mini Uzi? Olha o ultimatão, olha o ultimatão. Tu ficou sem vida ainda, cara. Você também. Não, sem vida eu não fiquei, não. Mini Uzi, estaria morto, certo? Que isso, mitadas. Tu ficou quanto de vida naquela? Quantos de vida tu ficou? Um. Um de vida? Aham. Nem fui errando. Eu te dei muita capa de 20, cara. Obrigado, eu duvidei da menina que pegar a Clash of Clans. Por que eu tava na aberta? Clash of Clans. Não, eu também. Eu primeiro joguei Clash of Clans. Depois eu fui Clash of Clans. E depois eu fui Clash of Clans. Boa, Gilão. Boa, Gilão. Cara, eu tô com delay mental hoje, sabia? Sem raciocínio nenhum, cara. Eu tô indo e voltando. É, talvez, não tem como tu ganhar. Tá, porra. Obrigado, mita. Sua todos os meus beats. Mita, mandou muito beats pra nós, irmão. Obrigado, mita. Ah, mita da Clash of Clans, tá? A que copiou meu nome ou a mita que talvez tenha um nome original assim? A mita só invertou meu nome. Ai, lá, mita. Morre! Cadê? Mano, tu não morre nunca pra mim, cara. Tu não morre nunca. Ai, lá, mita. Cadê? Nossa, esse mita que joga muito. Meu nome vai ser mita agora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Opa, é uma perna, hein? Afei jeito novo. Esse que a banda vai tocar então. Porra, ué. Para de ser assim. Opa, vai ser na botão. É, esse que eu já já. É, que é possível. É, que é possível. Usa elétrico alto é muito bom. No meu celular eu uso 3660. Assim a gente não resiste, mano. Opa. que complexo isso o chute puxou pra caixa ali, ah travou na loja o que paga mais com milita ai, louca? gostou? gostou? pode strepar? é isso é... jogar dificil vou jogar dificil tu tava meio de escapar 3 safada? não eu tava de escapar 2 Que peito é esse? É Hayato? Deu 2 peitos e arrancou 100 de dano? O chato tá morto. Ó, é isso mesmo? Ó, é isso mesmo. Hachinho. O chato tá morto. Vem, vem tira. Vem. 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 Ah Então, tu ganha porra Sim E aí First E aí E aí E aí Ela mandou mais Eu não vi Tem que ir fazer uma do lado depois Puxa com o pé Para ser freio Você tá começando agora, sabe? Tá de 2, nível 3, cara. Ainda bem que eu não rushei. Que ponto complexo. Ainda bem que eu não rushei. Aí, meta com a bela da galera. Se eu coloquei meu nome, cara. Como que você merece? Pinta em meu cu. Vamos chegar? Vamos chegar na 12 então. Vê quem é melhor. Toma e. Ah, ah, errei ruído, errei ruído Caralho Tá bom 10 horas diárias, agora é o diário, basicamente Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que cara fez mano do caralho Valeu, KS, tamo junto, agora a gente chama o Google aqui Abre o WhatsApp, mas o WhatsApp tá bugado, Pedro Não consigo abrir